Boa tarde pra você, Deus abençoe você e sua família, Nossa Senhora proteja você, mais uma vez, trazendo pra você alegria, pra sua casa, pra sua família e pro seu trabalho. Eu convido você pra gente rezar o Rosário da Vida, por isso que eu peço você, que chame todo mundo aí pra gente rezar como família, a gente rezar todos mesmo, unidos aqui. Agora, lembro que nós estamos nesse mês de maio, que a gente tem uma devoção toda especial à Nossa Senhora de Fátima, porque Nossa Senhora de Fátima é padroeira da Rede Vida e porque Nossa Senhora de Fátima, ela tem aqui no Brasil, junto com a devoção à Nossa Senhora Aparecida, um grande carinho e um grande número de pessoas, praticamente o Brasil inteiro, olha pra Nossa Senhora de Fátima como alguém que, como padroeira, como aquela que intercede realmente por nós. Olha, vamos rezar juntos nesse momento, coloque as suas intenções, seus pedidos, reza sim. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a moção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios luminosos. Você sabe que quinta-feira é dia da gente contemplar os mistérios luminosos. E o primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o batismo de Jesus no Jordão. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Marina Maria Matos Maciel. A Marina mora em Catalão, em Goiás. Ô Marina, boa tarde. Boa tarde, Padre Jair. Ô Marina, seja bem-vinda para a gente rezar junto, viu bem? Obrigada, muito obrigada. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Eu quero pedir Nossa Senhora, que ela interceda por nossos pedidos. Isso. Por nossa família, por cada uma pessoa que estiver nos ouvindo neste momento. Com certeza. E pedir em ação de graça pelo aniversário dos meus sobrinhos, Paulo Irã e Munique. Com certeza. Que estão fazendo aniversário hoje. Ah, está fazendo hoje? Que beleza, Deus abençoe. Vamos rezar por eles, né? Vamos rezar assim, então, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, bem, Deus abençoe você, viu Marina? Olha aqui ó, o segundo mistério, nós vamos contemplar as bodas de Caná Aquele casamento que Jesus participa e Nossa Senhora estava lá intercedendo pelos noivos E Jesus realiza o seu primeiro milagre, eu vou rezar com a Maria Clarícia Viegas A Maria Clarícia é da cidade de Conceição do Pará, em Minas Gerais Maria Clarícia, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda para a gente rezar, viu bem? Obrigada Estou muito feliz de você estar rezando com a gente, eu queria que você falasse para mim aqui ó Para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, nós queremos agradecer a Jesus e Maria pelas graças recebidas Isso E pedir em favor de nossos filhos, gênios, nora, netos, irmãos, sobrinhos, cunhados, afiliados Pelos amigos e por todos aqueles que pedem as nossas orações Com certeza E por todos vocês da Rede Vigo Muito obrigado e nós vamos rezar assim então Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos sai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não pensai de incitação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai para os nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai para os nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai para os nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado Maria Clarice, quem rezou com a gente aí no começo? O meu esposo é o Vécio e a minha amiga Célia. Ah, é a Célia, é o Vécio seu esposo? É. Seu Vécio, um abraço para o Senhor, Deus abençoe, viu? No terceiro mistério, nós contemplamos a proclamação do reino. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Fátima Aparecida Pereira Vicente. A Fátima é da cidade de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, olha que beleza. Ô Fátima, boa tarde. Boa tarde, Padre Joarei. Tudo bem com você, Fátima? Tudo bem, graças a Deus, e você? Eu também estou bem, seja bem-vinda para a gente rezar, viu Fátima? Ah, já é a segunda vez que eu rezo com você. Que coisa boa então, meu Deus do céu, olha aí. Me conta bem, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, agradecimento por eu já ter passado por dez cirurgias, um câncer de pele e graças a Deus estou bem. E está bem, olha que testemunho bonito para tanta gente que de repente está passando por uma situação semelhante. Ótimo você dar esse testemunho, está bem, isso mesmo, tá bom? Graças a Deus, e pela minha filha e o namorado dela que estão desempregados, por todos os desempregados do mundo todo. Isso. Por todos que estão precisando de saúde, né, de enfermos. Isso mesmo. E por todos que estão passando por alguma dificuldade financeira e estão morendo na rua, né? Com certeza. Eles estão precisando de auxílio e de moradia. Amém. Vamos rezar. E por todos os clérigos. E por todos que pediram nossas orações, pelos familiares, parentes e amigos. Amém. E inimigos também, porque eles precisam de oração. Isso mesmo. Jesus pediu para rezar por eles também. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Fátima, muito obrigado, bem Deus abençoe muito você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos aí, viu bem Olha aqui no quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus Eu vou rezar esse quarto mistério com a Geralda Manuel Pesce A Geralda de Sorocaba, em São Paulo Geralda, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda A paz de Jesus pra você A paz pra você também, Deus abençoe, muito obrigado de estar com a gente aqui na Rede Vida Geralda, me conta bem, pra quem que nós vamos rezar esse texto? Eu quero colocar em agradecimento duas graças alcançadas Quero colocar também pela minha família Pelo Padre Cochaque, eu de Acno Romão E pela minha saúde E por todos na Rede Vida e pelo nosso Brasil Com certeza, então nós vamos rezar assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia, nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não, não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ô Geralda, quem rezou com a gente aí? É minha neta, Paloma. Ô Paloma, um beijo pra você, Paloma, obrigado, viu, por ter rezado com a gente. Hoje, no quinto mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia, e eu vou rezar esse quinto mistério com a Luísa Nunes Lopes. A Luísa é de Arapiraca, Alagoas. Luísa, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, a sua bênção. Deus abençoe, Luísa. Ô Padre Juarez, eu estou tão feliz por estar recebendo o senhor na minha casa. Mas eu estou tão feliz de estar com a gente aqui também, que alegria estar aqui com a gente. Eu rezo com o senhor há uns três anos. Que coisa boa, Luísa. Vou esperar um dia estar na minha casa, e hoje estou realizada. Que coisa boa. Ô Padre, agora vão as minhas intenções, tá bom? Fala bem, pode falar. Pela minha saúde, uma bênção para os meus seis filhos e os meus netos. Isso. Meus irmãos e sobrinhos e amigos daqui, e de Garanhuns, que eu tenho bastante que estão rezando comigo. Isso, lá em Garanhuns. Muito obrigado, bem, vamos rezar então a Sônia. Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Luísa, quem rezou com a gente aí? Foi a minha filha, seu padre Ô, mas que beleza, um beijo pra todo mundo aí, Deus abençoe, viu? E um beijo especial pra você, Luísa Olha gente, nós vamos rezar a salva rainha Quero rezar hoje e mandar um abraço pra Jussara Stateri Carvalho Araújo A Jussara tá lá em Barretos fazendo tratamento Vai ficar curada, vai ficar boa A Jussara é lá de Mirandópolis Vai dar tudo certo Isso, isso aí, ó Tá vendo? Deus abençoe, viu Jussara, tá bom? E Deus abençoe também aqui, ó Nazaré Cristina da Crusteles Rezando por ela, pela saúde dela Pela saúde também da Ana Maria Guise Ultramari Que tá com artrose Também rezamos pela Daniela e Duarte Macario Lá de Natal, no Rio Grande do Norte Pela saúde da Edna da Silva Vicente E... e... quero rezar aqui Aniversário, ó, tem aniversário de casamento Vai olhando aí as bodas aí pra ver o que que é Ó Primeiro aniversário de casamento Maria da Trindade Marchado Maria... não Errei aqui, ó Maria... Mariana... pera aí Pera aí, pera aí Mariana e Adriana Forte Trinta e oito anos de casado Eles são de Piracicaba E... que que é? Trinta e oito anos de casado Ah, meu Deus do céu Trinta e oito anos de casado Então, ó Enquanto você não carrega aí, ó Vamos lá Quero rezar aniversário de vida Ana Maria Coimbra Deus abençoe, Ana Maria A Natália Laysa Monteiro Deus abençoe E aniversário? Bodas de quê? Bodas de Carvalho? Carvalho Trinta e oito anos? É Trinta e oito anos Bodas de Carvalho Mariana e Adriana... Não, gente, tem nada a ver isso Não é casamento, não Não é casamento, não É de vida Não, é de vida Tudo errado Maria da Trindade Marchado Martins Fazendo cinquenta e dois anos Lá da cidade de Esterro de Melo E a Mariana e a Adriana Fazem trinta e oito anos Tem nada de casado Tô vendo Mariana É, ué Não, tá errado, tá errado Vocês estão errados Eu errei Vamos rezar, salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A voz, bradamos Degradados filhos de Eva A voz, suspiramos Gementos chorando Neste vale de lágrimas E, pois, advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos nos vou rei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito o fruto dos vossos ventos Ó clemente, ó piedosa Doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Seja mais esse dia Todo em louvor A Virgem Maria Deus abençoe você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Ó Virgem Santa Rogai por nós, pecadores Amém